Nada melhor do que a seca para ajudar a ensinar meu burro a fazer isso, tá? Eu tô indo aqui, ó, eu quero bater a mão aqui, ó, e ele voltar lá. Tô indo aqui, eu quero bater a mão aqui, ó, ele não saiu que nem eu queria agora, tá? Então eu venho aqui e corrijo ele de novo, solto ele ali, corrijo ele de novo, ó, pus a perna, no finalzinho ele saiu certo, eu deixei ele andar. Então eu vou usar muito a seca quando tentar falar do contrário, ó, trouxe, pus a perna que ele não quis sair, agora eu vou consertar ele, tá? Vou consertar ele, vou. Ó, é uma seca, serve pra ajudar eu a limitar o espaço do meu animal pra ele poder vir em mim, ó. Ou, tem alguém na seca, ou, tá? Por isso que é muito importante aquele movimento do chão no comecinho que a gente fez do treinamento com o animal, gente. Ensinar a cruzar a mão pra frente pra poder vir aqui, ó, tá? Fechar a frente dele, ó. 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 Tá entortando muito, eu jogo ali na seca de novo, tá? Ó. Fica a seca que tá servindo uma barreira, pro meu animal aprender, apoiar no pé, com pouco espaço e escutar minha perna, tá? Pra poder vir aqui, ó, e aumentar o espaço e ele ter um bom desengajamento, gente, tá? Os prazer. Próximo. 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 Obrigado.